O nome dele não é Johnny, não é Melton Celo, é Celton Melo. Venha pra cá! Olha só, Celton, eu tenho aqui dois livros, né? Um da Record, que é onde foi baseado o filme, né? Isso, é um livro do Guilherme Fiúza. Do Guilherme Fiúza, meu nome não é Johnny e... Tá legal essa foto aqui, né? Tá legal. Tá com você aqui, bonitão, olha aqui. Foi o livro que originou o filme que estreia 4 de janeiro. É um livro lindo, baseado numa história incrível e que gerou também um filme... Sensacional. A altura, a altura. Maravilhoso mesmo. E aqui o que é? Isso aqui é de tricolor pra tricolor, né, Jô? Então, toma em casa, né? O dia em que me tornei São Paulino. Isso. Isso aqui é o seguinte, é uma coleção pra garotada, e aí fizeram do Santos, Corinthians, e convidaram, enfim, torcedores pra escrever. Eu escrevi um conto sobre São Paulo, que é meu time desde a infância. Entendi, é uma managem. Quem é que era São Paulino na família antes? Não, ninguém. Na verdade, eu sou uma confusão, porque eu nasci em Passos, em Minas Gerais. Você que é mais perto aqui? Vai. Sinto. Nasceu em Passos? Sinto em Passos, e vim morar, porque meu pai era bancário aqui em São Paulo, então eu fui criado aqui em São Paulo, no Braz, e aí eu sempre curti o São Paulo. Tanto que eu fui morar no Rio e não tenho time lá. Continuei gostando do São Paulo. É, mas não adianta quem tem um time e tem um time só. É como o Fluminense. Nós somos tricolores, mas realmente não tem como torcer por dois times, né? Não tem. Na minha época, era o Careca e o Miller que me fizeram virar São Paulino. Virar São Paulino. Foi dessa época. Não sei o Bira. O Bira tem um time em cada lugar do mundo. É, na Rússia ele é Kiev, na Inglaterra é Manchester United. Arsenal. É Arsenal. Segunda-feira é um inferno, quando ele lê o jornal, porque ele dizia que eu perdi, ganhei na Hungria, empatei na Espanha. Um inferno. Olha só, e o livro é baseado numa história real. Uma história real. A história do João... Do João Guilherme Estrela. Que está aqui. Que está ali sentado. O João Guilherme viveu uma história... Bom, vou tentar resumir um pouco a história do João. É um cara de classe média alta, assim, no Rio de Janeiro. Década de 80, ele começou a usar droga e depois começou a vender droga e virou um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro no início da década de 90. Foi preso. Pagou o preço por toda essa vida louca que ele teve. E hoje está aí, para contar essa história toda, vivo e inteiro. Enfim, é músico, tem uma banda. É uma história de superação. Você ficou preso quanto tempo, João? Dois anos. Dois anos. E por quanto tempo você foi, exerceu a profissão de traficante? Uns seis anos. Seis? Meia dúzia. É. E o... É impressionante porque ele fala como... Você fala como... Total... Como total recuperado, vamos dizer. Com distanciamento, né? É louco, né? Ele ia no set, ele assistia as coisas. Eu ficava pensando que se fosse eu, acho que eu não conseguiria reviver aquilo tudo de novo, sabe? E ele ia no set, acompanhava. Eu acho um cara forte, assim, e com muito bom humor. E você acabou revivendo por ele também, né? E revivi por ele, exatamente. Quer dizer, isso deve ter sido também, para você deve ter sido uma... É, foi bastante emocionante, né? E cansativo também. Emocionalmente cansativo. Porque tem esse distanciamento, mas essas cenas todas, o set me trazia de volta, né? Você acha que o Salton fazia bem em você? Fazia bem. Quase perfeito. Ele não ficava te perguntando assim, pedindo... Faz eu para mim, faz eu para mim. Faz eu. O dia... Ele passou... Você pegou dele algum tipo de cacoete, ou maneira de falar, ou jeito de alguma coisa? Sabe que não, João. Ou não. Eu costumo até fazer uma comparação com o trabalho lindo do nosso Daniel de Oliveira, que fez o Cazuza. Um trabalho lindo dele. O Cazuza é um personagem que está na nossa cabeça. Ele não podia inventar um Cazuza, né? Claro, claro que não. Já o João Guilherme, assim, quem conviveu com o cara, quem cresceu com ele no Rio de Janeiro. Então, eu podia me dar o luxo de criar o meu João. Então, assim, tem um traço da personalidade dele que é forte, que é o humor, assim. Eu acho que só um cara com um humor tão forte na vida poderia passar pelo que ele passou e está aí, sentado e falando disso como se não tivesse passado por isso. Manicômio Judiciário, entendeu? As barras pesadas que ele passou. Então, é um filme que fala sobre droga de uma maneira ampla e levanta a questão aí. O humor redime também, né? Também. É, mas é verdade. Também. Agora, você... Vamos falar um pouquinho da sua carreira. Como é que você começou? Começou cantando... Eu comecei cantando em programa de calor infantil. É, cantei no Raul Gil, no Darcio Campos, que morreu. No Bozo? No Bozo. O que você cantava no Bozo? Eu cantava, geralmente, Roberto Carlos. Era o que eu mais gostava de cantar. Minha mãe fazia um terninho para mim e aí eu ia com terninho e tudo e cantava. Adorava. E você fazia a voz do Roberto também? Não, não. Eu tinha, sei lá, sete anos de idade. Era bem novo. É? E aí que começou a pintar comercial para fazer, novela, depois dublagem. E foi, enfim... Foi ligando. Foi ligando. E nós vamos falar da dublagem depois, tem até um VT aqui de dublagem sua, que você dublava o Ralph Maskell também, né? Dublei no Karate Kid 2, 3 e num filme que ele toca blues, chama Encruzilhada. Encruzilhada, que aliás é um filme maravilhoso, né? O Crossroads. Isso, que tem um duelo no final. Tem um duelo com o demônio. Exatamente. Né? Exatamente. Sensacional. Agora, e tem um improviso... Como é que foi o negócio? Tem uma cena, logo, acho que no filme, primeira cena foi de improviso, foi feita de improviso. Você está falando do Johnny? É. Não, no Johnny tem uma cena que eu considero importante, porque era uma... Eu não sabia... Porque tem um... É o seguinte, eu chego para a juíza, num momento que a Cássia Kiss que faz, e eu tenho que dizer ali por que eu mereço uma chance. Sim. E a gente sempre olhava o roteiro e não sabia como dizer aquilo. E aí, no dia da filmagem, o João estava próximo, eu falei, João, o que você falou para ela, naquele dia fatídico, para ela olhar para você e ver que você tinha recuperação, que ela considerou ele muito mais um viciado do que propriamente um traficante, foi o que acabou fazendo com que ele tivesse uma pena menor. E o que você falou exatamente? Como você falou? Ele me contou mais ou menos, assim, que ele começou a falar o que ele sentiu na hora, que a mãe dele estava ali, que ele começou a ficar muito emocionado da mãe dele estar ali exposta a essa situação e que ele abriu o coração e falou de verdade. E aí, eu fui lá e fiz. Ah, e o... Vamos ver aqui no... Vamos ver no telão essa cena do improviso. Meu nome é João, não sou bandido, não sou nenhum Pablo Escobar, não tenho abrilho, não tenho... não tenho Fortaleza, não tenho Esquimão, não tenho... dinheiro na Suíça, não tenho nada disso. Usava droga e vendia, e usando, e vendendo, e usando, e vendendo. Se eu fosse tão poderoso assim, minha família não ia... não ia ter vendendo o único imóvel que tem pra pagar minha defesa. Essa aí já é uma cena com a Eva Tudor, que ela faz uma velinha de Copacabana, traficante. Que perturbação! Olha que maravilha! Olha, tá aqui. A sua anglosia. Olha, você está com medo tanto que eu não tenho condição de suprir. Eu acho melhor você procurar um outro fornecedor, ou mais parronto, compreendeu? Muito contato que eu tenho. Tá aqui. Ela tá ótimo. Ótimo. Obrigado, hein. Tchau. Muito obrigado, Ana Maria. E é tudo história real, né? Ana Maria, Ana Maria. Ana Maria. Ela era uma senhora, toda Dondoquinha, assim, em casa. E aí, quando o João marcava na rua pra ela levar a droga, que ela mandava ele falar, ó, fala que é ambrosia, tá? Aí ele falava assim, bom, daqui a pouco a polícia vai vir aí atrás da ambrosia, de tanto a gente ficar ligando pra cá atrás da ambrosia. E ela ia fazendo esse personagem, um personagem que ela fazia de velhinha, mas ela era toda inteira. É ótimo o personagem. A Eva tá ótima. Maravilha. Tá ótima mesmo. E a juíza, a Cássia, também é uma atriz maravilhosa. Maravilhosa. Impressionante que ela... Realmente ela encarna ali no... É, muito forte. É o personagem que tá fazendo. É, era muito forte a Cássia. Agora temos você também cantando no filme. Tem o Roberto Carlos, né? Por curiosidade. Cantando, vamos ver. Quero ver tudo. Matando a saudade do tempo de calor ali. O Celton. O Celton. Essa cena se passa em que momento da vida dele? Ele está já vendendo muito e usando muita droga. E ele dava festas. É louco? A gente está falando ele, porque é ele ali, né? É ele, aquele moço ali. Ele dava festas, assim, incríveis, com bandas e muita gente, drogas fartas. Claro que a casa ia cair alguma hora. Isso é no auge da traficância, vamos dizer? No auge da traficância. Daí, aí tem o personagem do André de Bias que vem e começa a fazer... Aí ele começa a aumentar o negócio. Daqui a pouco ele está vendendo para a Europa. A gente fez cenas em Barcelona, em Veneza. Ele começa a vender para fora. E mó loucura. Vai lá para ganhar 40 mil dólares, volta com o dinheiro do táxi. Porque ele torrava tudo. Assim, realmente ele não era um Pablo Escobar. Assim, como ele diz na defesa dele. Ele era um cara que usava muita droga e foi entrando nessa, sei lá, o acaso foi levando, ele comprava e vendia e usava e a casa caiu uma hora, claro. Foi pirando. É. Aquilo que ele fala para a juíza é absolutamente verdade. Exatamente. Que tem que vender os móveis da casa... É, exatamente. Para poder pagar a defesa. Para poder pagar a defesa. Juliana Lehmann, linda atriz. É, maravilhoso. O elenco é maravilhoso, né? É, muito legal. Agora, o que eu acho engraçado é o seguinte. Você conseguiu escapar da maldição do ator Mirim. Baby Jane, né? Complexo de Baby Jane. É, de Baby Jane. Você começou em programa infantil, começou com calouro infantil. Com que idade? Com 7, 8 anos. Depois fiz novela com 9, 10, 11 anos. Minha primeira novela na Globo, eu tinha 11 anos. Mas então, as fotos tuas antes, que vamos ver aqui. Vamos ver. Hoje vamos passar Celta o Melo em revista. Celta o Melo em revista. Isso aí, ó. Sou eu e o meu irmão ali, meu irmão na direita. E a gente está com o Larry Wilcox, que era um dos chips, que era ele e o Eric Strada. E aí, na época que eu fazia bastante comercial na infância, e aí é um comercial dos chips. Agora, eles sofreram a maldição dos motociclistas, né? Porque nenhum dos dois emplacou mais nada, né? É verdade, é verdade. O Eric Strada ainda fez uns filmes horrorosos. Horrorosos. Só parece o dente dele, branco. Exatamente. É, comercial de... Passa de dente. Passa de dente, exatamente. Vamos em frente. Isso aí é foto pro primeiro, sei lá, book. Olha que coisa mais bonitinha. Isso aí é, sei lá, primeiro book, assim, pra levar em agência. Mas você já fazia uma cara de sedutor, assim, ó. É, cara de sério. Eu era uma criança seríssima. Com o tempo eu fui... Você é mentiroso de criança séria? Vamos em frente. Ó, isso aí foi minha primeira novela. Dona Santa, na TV Bandeirantes. É o Elias que tá... Tô ali sentado no colo do Elias Glazer. Elias Glazer. Ali nós temos Hamilton Monteiro em cima, Cláudio Alencar, Vietre, que era o diretor. Olha o Vietre. E Nair Belo. Ah, olha, tá... Eu sou rodado, Jô. Sou rodadinho, cara. 34 anos, olha ali, ó. Vietre. Você ali tá com 34? Ali, exatamente. Agora com 64. Isso aí é feito. Isso era Bandeirantes. Bandeirantes? Bandeirantes, um seriado que a Nair Belo fazia uma taxista. Vamos em frente. Aí, eu bebei ali no colo dos meus pais, Dalton e Selva. Traz meu pai a cara do meu irmão, Danton. E você também parece com ele? Parece, né? Mas o meu irmão é muito parecido. Isso aí é no Braz. A gente morou há uns 5 anos. Eu morei uns 5 anos no Braz e depois na Aclimação. Seu pai era bancário? Meu pai era bancário. Trabalhei em vários bancos. Vamos em frente. Isso aí é um comercial que eu fiz com o Pelé. Aí, esse era o meu violão que eu levava sempre, assim. E aí, ele tocou. Aí, mó honra. Ele autografou o meu violão. Mas você tá horrorizado com o som do Pelé. É péssimo. Ele canta mal e o meu irmão é realmente... Também querendo que, além de tudo, ele cantasse bem, né? É, pois é. Não, mas eu nem dormi essa noite aí, imagina. Fiquei tenso de gravar com o Pelé. Aí, essa novela na Globo, chamada Corpo a Corpo, que eu fazia irmão da Isabela Garcia. E eu tô ali, meio adolescente. Talvez o quê? Tampando ali um, sei lá, o início de uma ereção, quem sabe? É provável que ela tá te segudunhando ali. Talvez, né? Engraçado, eu não sabia que a Isabela tinha uma orelha de abano. Olha só. E tem um boi ali atrás, que não tem nada a ver com nada. E o rostinho dela é tão bonitinho, agora parece um Fusca com as portas abertas. Você abre a porta do Fusca, olha lá. Ela vai me odiar por causa disso, mas não prende o cabelo assim, não, Isabela. Isabela que fugiu do complexo de Baby Jane também, né? Também. Outra. Escapou? Outra. Vamos lá. Aqui no Colégio Aclimação, onde eu estudei... De óculos? De óculos, é. Depois parou de usar. Eu operei a vista com o doutor Miguel Aroni, que já veio aqui, excelente. Profissional. Milpia. Milpia. Milpia é estigmatismo, usei óculos a vida inteira, eu operei há três anos. Vamos mais. Aniversário de? Seis anos, talvez, acho que é isso. É, o pai ali, acho que é, não estou enxergando aqui a velhinha. Um bolo estranho. Um bolo estranho. De que que é? De lama? Não tenho a menor ideia. Porque, inclusive, olha o jeito que você está olhando para o bolo. É. Como quer dizer, eu não vou comer isso. De lama. É? Aliás, o bolo de aniversário devia ter dois. Um para soprar a velhinha e o outro para comer. É, porque o... Quando que soprar a velhinha, cospe naquilo tudo. Vamos lá. Tem mais uma. Aí, uma... Olha aí. Exatamente, eram os meus pais na novela. O Fafá, olha aí. O Fafá e Débora Duarte. É uma novela de Gilberto Braga, dirigida pelo Denis. De Blinska. Corpo a Corpo. Em 84. Primeira novela aqui na Globo. Quem dirigiu? O Denis Carvalho. Denis. Bom, obrigado. Olha aqui. Eu vou pedir para chamar a vinheta, que ainda tem tanta coisa de falar do filme e mostrar ele dublando o Carate Kid, que eu não resisto. Vamos lá. Meu nome não é Johnny, nem o dele. Tenho aqui ao meu lado o Celton Melo. Ô, Celton, como é que uma história da... Uma fã que subiu no palco para te agarrar? Como é que é? Que peça era e como é que foi? Era o zelador do Harry Pinter. Eu não lembro em qual cidade, mas eu sei que eu estava em cena. Eu estava em cena assim, falando com o ator. Aí comecei a ouvir assim, Celton. Celton. Aí eu senti aquela presença da pessoa em pé, assim, na beira do palco. Falei, bom... Aí eu segui fazendo a cena e aquela presença começou a subir no palco. Aí eu falei, bom, eu vou morrer. É tiro, é facado. Aí eu segui aqui em cena e segui fazendo. Ela veio chegando perto, ela chegou do meu lado e falou assim, posso tirar uma foto? Falei, claro. Tiramos uma foto. Aí eu levei ela, tá? Aí eu acho que botei ela de novo na plateia e riu a peça. Mas sendo o Harry Pinter, eu acho que... O Pinter cabia, né? Ah, claro. E a plateia se manifestou ou não? A plateia adorou, né? Mas riram ou alguma coisa não? Não, riram bastante. A plateia adora isso, né? Celton. 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 E a peça rolando. E escuta aí a sua participação na parada gay. Como é que foi isso? Cara, isso é uma história surreal, cara. Um dia a gente tem que fazer um curta-metragem sobre isso. Eu tava em cartaz com outro espetáculo chamado Os Astroses, no Teatro Folha, há uns dois anos atrás. Teatro Folha? No Teatro Folha aqui em Genópolis, aqui em São Paulo. E era o dia da parada gay e eu falei, bom, vou sair antes, que eu sei que a cidade fica bem tomutuada. Só que eu não saí antes o suficiente. Então, quando a peça era nove, oito horas, eu tava parado ali na Paulista. Falei, bom, vou descer de carro e vou a pé. E era longe. Mas era a solução, que tava tudo parado. Aí me ligaram do teatro, ó, o Fagundes tá aqui. E o Fagundes é famoso por não atrasar o espetáculo dele. É verdade. Então, eu já grilei com isso. Bom, o Fagundes tá lá, precisa ir rápido. Aí eu fui descendo a pé. Aí, quando eu cheguei, eu passei por uma rua, acho que era Consolação, que tava um mar da parada gay e tava passando exatamente ali. E aí eu falei, bom, vou ter que atravessar esse mar. Você já sabia que a parada gay ia passar por ali? Eu não sabia de nada. A cidade tava um caos. Eu falei, bom, eu tenho que atravessar esse mar e pedir pro guarda pra passar pra rua de lá, que eu só queria ir pra lá. Porque o teatro tava ali, já era nove e quinze, né, só todo campeonato, e o Fagundes na plateia. Aí, quando eu cheguei e atravessei o mar, assim, né, porque vai que tinha uma televisão, sei lá, só tava querendo fazer minha peça. Aí eu cheguei do outro lado, tinha os policiais todos, assim, de mãos dadas, assim, fazendo um corredor, assim, não deixando passar pra onde eu queria. Aí eu cheguei e falei, deixa eu guarda, por favor, eu tô fazendo uma peça aqui, por que eu posso passar aqui um instante? Ele falou assim, curte a festa, bichona. Falei, não, você gosta, tem uma peça, o Fagundes tá me esperando. Ele falou, não, não interessa o Fagundes. Deu uma peça, peça, ele faz teatro, Noronha. Ele começou a me ironizar, entendeu? Que eu fazia teatro, assim, aí eu consegui explicar. Falei, eu só preciso passar, que eu preciso fazer uma peça. Já começou, são nove e vinte, aí eu acho que ele entendeu, deixou eu passar. Mas surreal, eu, assim, tipo, não, por favor, ele, curte, bichona. Curte, curte, curte a peça. Curte a, como é que, curte a, curte a festa. Curte a festa. Curte a festa, bichona. E ele não te reconheceu. Ou me reconheceu e achou que eu tava querendo fugir, tava curtindo a festa, tava querendo fugir, sei lá. Olha aí, o Certo Amelo, pô, não quer assumir, que bobagem. E grilado com o Fagundes lá, porque o Fagundes não atrasa. Eu falei, enfim, surreal, assim, era. Falei, pô, o Fagundes tá lá, e o cara, o Fagundes, sei lá. Não, curte a festa. E você, com esse negócio, atrasou quanto tempo? Puta, atrasou meia hora, é péssimo atrasar, né? Cheguei lá, mó vergonha. Você, de vez em quando, tem um sonho recorrente, que você tá pra chegar na peça e atrasa? É. Ou então esqueceu o texto. O branco, é. O branco no meio da peça. Exatamente. Chega no teatro e diz assim, qual é a peça? O que eu tô fazendo aqui? É? Pode crer. É uma coisa de louco. E a história, falando em esquecer texto, é a história do ator, do mineiro? É, essa era o Ateneu, minha primeira peça de teatro. E tinha um ator que é mineiro, acho que de Juiz de Fora, não, de Bicas. A peça tava sendo levada aonde? No Rio de Janeiro. E ele tinha uma fala na peça, que era exatamente isso que você acabou de falar. Ele tinha que falar, porque tinha uma peça dentro da peça. Aí, num determinado momento, ele tinha que dizer, e onde será encenada a peça? Ah, isso, sei lá, uma hora de peça. Aí, rolando o espetáculo, e quando chegou uma hora, ele... E essa peça? E esse espetáculo? Essa... E onde é que vai passar a peça? Já pequenininho, assim. Onde é que vai passar a peça? Genial. Acabou. É uma fala. Tem uma coisa que eu acho que a estreia de quem? Acho que é do Daniel Filho, que tinha que dizer sim. Só isso, sim. E o pessoal do Dari Reis, todo aquele pessoal bem sem vergonha, dizia pra ele, não, você tem que falar não. E entra e fala não, não, não. E ele, não, assim, sim. Aí, chegou uma hora, ele falou, nin. Se não foi com o Daniel, o Daniel que me perdoa. Mas é ótimo. Nin. Nin. O cara transtornado, né? É esse pobre coitado lá em... Que maravilha. Tentando lembrar a fala. Exatamente. Bom, eu quero mostrar aqui um pouco da dublagem do Karate Kid. Que, aliás, é engraçado porque o Ralph Maschio, ele ficou com aquela mesma carinha, né? De Daniel San, né? É, velhinho, com aquela carinha de moleque. Na verdade. Mas é maschio, né? Má que eu acho que é. Má que eu acho que é. Má que eu acho que é. Vamos ver, por favor. Daniel San. Suñaki, o troco partiu. Eu tentei acondicionar as raízes, mas elas molharam com água do mar. Mas olha, eu lavei. Ela? Eu lavei. Será que pode salvá-la? Eu não queria que isso acontecesse, desculpa. Eu só tinha pensado que a gente aprendesse, mas não teríamos que fechar a loja. É que eu não queria que o seu sonho acabasse só por minha causa. Eu pensei que um comprador cuidaria bem dela, talvez melhor do que ela se cuidava. Fita, fita, bem larga. Que estupidez. Como é que alguém poderia cuidar melhor dela do que você deixou? Eu não queria que isso acontecesse. Depressa. Desculpa, por favor, me perdoa. Miyagi, perdoa-se. Perdoa. Eu sou o Dior que tá dublando ele. Será que ela vai ficar bem? O falecido, dublador maravilhoso, Garcia Neto. De raiz forte, árvore sobrevive. Onde põe essas árvores? É. Onde põe essas árvores? O Ralf Mato, ele... É todo agitado, assim, né? É. A dublagem dele era toda... Tinha que falar um monte. Aí ele já tá com 53 anos. Ali com 53, exatamente. Agora, a dublagem é uma escola maravilhosa, né? Agora, é impressionante, primeiro, como escolhem a dublagem, pela idade das pessoas, que não tem nada a ver, né? Eu já dublei gordo. Eu só dublava gordo. É, é verdade. É verdade. E outra coisa, com o volume de dublagem aumentando, você percebe que o importante é começar certo e terminar certo. O miolo é frio. Qualquer coisa. Terminei certo. Comecei certo. Aí dá certo. Outra coisa que eu achei que nós temos uma coisa em comum, que é barulho pra dormir é impossível, né? Você também tem essa paranoia? Também. O negócio de luz não incomoda muito, não. Se tiver uma fresta de luz, tudo bem. Agora, barulho... Barulho, eu sou bem noiado. E aí, você dorme sempre com tampão no ouvido? Eu fiz um filme com o Carlão Rachenbach, aqui em São Bernardo, em que eram duas semanas de filmagem, todas noturnas. Então, eu tinha que dormir de dia, né? Morcego. E aí, a Lady Morphe, claro, nunca falha, eu cheguei no primeiro dia pra dormir, o hotel em obra, claro, né? Aí você vai na recepção, olha, moço, é o seguinte, eu tô fazendo um filme que são duas semanas que eu vou trabalhar de seis da tarde às seis da manhã, eu preciso dormir de sete da manhã às seis da tarde. Não, não, eu vou te passar pro quarto. Aí você passa pro quarto, a obra tá mais perto. Aí eu comecei a botar tampão, fone de ouvido, começou a virar um bicho assim louco. Não, e aquele barulho... Tum! É. Aquele... Aquele não passa. Causa... Você sabe que tem estudos médicos, o Juca de Oliveira fez um levantamento pra poder que no prédio dele a obra começasse mais tarde, que morava nosso querido Paulo Otran, Beatriz Segal e ele no mesmo prédio. E a obra comendo. Oito horas da manhã começava aquele bate-staca. Tum! Tum! Ele fez um levantamento, disse que esse tipo de ruído provoca até impotência. Vocês estão brincando? É verdade. Apesar do ritmo não ser excitante. Tum! 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 Agora, Celto Amelo, qual é a maior confusão que fazem com o seu nome? Ah, várias. No Alto da Compadecida, a criançada me chamava de Celto Amé. É, maravilhoso. Celto Amé! Celto Amé! Ô, Celto Amé! Ô, Celto Amé! A criançada lá no sertão da Paraíba, em Canudos, eu estava um dia assim, comprando um negócio de tarde, aí uma mulher chegou pra mim e falou assim, é Chetmele, é? Tire o óculos! Tire o óculos, é Chetmele, é? É Chetmele, Celto Amé, bons nomes, né? Chetmele. Chetmele. O Delico brinca comigo uma vez, em Porto Alegre, o motorista de praça também me olhou pra mim e falou, é o Johnson, né? É, eu falei... Eu disse, quem? Aquele lá da televisão não é o Johnson? É o Johnson. Que Johnson? Johnson Aires? Absolutamente verídico. É genial, Galen. Johnson Aires. Johnson Aires. É, tá certo. Agora, vamos... Temos que falar do nosso querido amigo Flávio Milhatti. Boa, maravilhoso. Mas, antes disso, eu quero mostrar um probleminha que você tem também com o nosso amigo Fábio Assunção, que parece que você tem... Isso é ótimo. Vocês têm uma dificuldade... É, o Fabinho, a gente não assina mais contratos, a gente não trabalha mais juntos. Isso é uma coisa que fique clara. A gente tem um acesso de riso, eu adoro o Fabinho Assunção, é um grande companheiro, mas a gente tem um acesso de riso, uma coisa desesperadora. Basta olhar um pro outro? Impossível. Não tem chance de trabalhar com o Fabinho, mas a gente curou isso nos maias. Mas a gente fez uma novela juntos chamada Força de um Desejo, que a gente simplesmente não conseguia se olhar. Vamos ver. Vamos ver. Aí eu te conto a nossa técnica. Sim, mas o que está acontecendo comigo? Olha só. Essa preocupação... Você vê que nenhum está olhando pro outro. Quer ver? Responsabilidade. Ó, estou olhando pro céu. Estou olhando pro refletor. Você é muito novo pra levar tudo isso nas suas costas. E ele pro além. Não é o dinheiro do lado. E a gente criou a seguinte técnica. Você não conseguiu interceptar o carro. Aí eu estou de costas. Ele está olhando pra minha nuca. Entendeu? É por causa dela. Ele está olhando pra minha nuca. Agora vai cortar pra mim. É geralmente de madrugada que eu me pego pensando... Força de um Desejo, do Gilberto Braga também. Direção do Maurinho Mendoza. Agora o Fabinho virou de costas. E eu estou olhando pra nuca dele. De modo que, ao cortar, os dois estão se olhando. Entendeu? Foi uma técnica que a gente desenvolveu. Mas você com essas costeletas já também. É ridículo. Olha só. E está olhando pro vazio. Exatamente. Aí a gente criou essa técnica. Bateu no olho. Quem ri primeiro? Você olhar pra aqui... Não. Aí tudo bem. Mas se olhar assim, quem ri primeiro? Os dois. É um negócio desesperador. E quando? Como é que começou? E novela de época. Eu acho que tem o negócio dos textos. Que tem muita coisa assim. Precisamos urgente falar com o doutor Arnaldo pra ir à cidade de Vila Nova. Sei lá. Qualquer um troço. Que Vila Nova? O que é que esse cara tá falando? Com essa roupa ridícula de época. Cavalo. Mó calor. Não. Olha. Tenho o maior respeito pelo Fabio São como ator. Mas ele nessa janela olhando. Realmente. Mesmo de costas eu ria. Fabinho é muito querido. Olha só. E o... Eu quero perguntar pro seu Tomé. Como é que é o negócio com o nosso queridíssimo Flávio Milhar? Não. Isso aí é o Tarja Preta. O programa que eu faço sobre cinema no Canal Brasil. Que eu tenho a maior vontade de fazer com você um dia. O maior prazer. Adoro você lá no filme. Especialmente naquele filme de Esganzerla. Mulher de Todos. Ah, claro. Você faz uma cena ótima com a Lé Mines. Assim, bêbado. Você vai enrolando as palavras. Adoro aquilo. E o Flávio Milhiatti. Eu entrevistei ele. Contou uma história maravilhosa de um filme que ele dirigiu. Talvez das aventuras do tio Maneco. E que eles queriam gravar um áudio de uma floresta. E eles falaram, não, isso aqui, ele dirigiu o filme, era o tio Maneco. E ele com o operador de som, o cara que assinava o som direto, falou, não, vamos pra Floresta da Tijuca. E vamos fazer esse som lá. Pra gente ter um som bacana pra cinema. Aí os dois foram pra Floresta da Tijuca, com aquele equipamento pesado, botaram lá na mata, ligaram aquele microfone enorme. Os dois. Silêncio na mata. Lady Murphy não falhando. Silêncio na mata. Cinco minutos, nada, nem um pio. Aí eles começaram, os dois. Ah! Ah! Aí o outro. Ou seja, ficaram os dois loucos no meio da floresta, eles fazendo os barulhos, que os bichos não se manifestaram. Essa história é fabulosa. Nem com barulho? Nem com barulho, nada. Silêncio na floresta da Tijuca. Você sabe que o Flávio tem um filme que ele dirigiu, escreveu maravilhoso, que é Os Mendigos, você já viu ou não? Não vi esse filme. Ah, é sensacional. Esse filme eu não vi. Ele falou pra mim, mas eu não vi esse. Agora, primeiro dia de filmagem, ele falou, luz, primeiro, luz, câmera. Agora, o que que eu digo agora? É ação ou é cena? Como é que eu falo? E ele tem uma capacidade de decorar texto impressionante, porque mesmo a história sendo dele, ele não decora nem o nome do personagem. Eu sempre brincava com ele. Claro, muito divertido. Como é que é o negócio? Tem umas maluquices que eu adoro, porque eu, como maluco, gosto de colecionar também maluquices. Você deixa recados pra você mesmo na secretária eletrônica? É, eu deixo. Você disfarça a voz, pelo menos? Não, mas é bom que se explique pra não acharem que eu sou maluco. Agora é tarde. Agora é tarde. Mas é, não, é que eu uso a secretária eletrônica como agenda. Entendeu? Então, eu tô andando na rua, falo, bom, tenho que ligar pro Jô, comprar pão. Aí eu deixo recado assim, ligar pro Jô, comprar pão, trocar o sapato e pintar a parede. Beleza. Aí eu chego em casa, tá lá, ligar pro Jô, é uma maravilha. Ali eu já organizo tudo. Então eu uso como agenda, é isso. Vem descrever. É ótimo. É uma ideia maravilhosa. Usem, façam isso em casa. Repitam isso em sua residência. Olha só, deixa eu voltar pro filme um pouquinho. Vamos lá. O filme tem Celton Melo, Celton Melo, Cleo Pires, Júlia Lemers, Cássia Kiss, Eva Todor, André Di Biazzi, Ângelo Paz Leme, Rafaela Mandelli e Grande Elen. Com patrocínio da Petrobras, BNDES e BBD TVM, com co-distribuição da Sony Pictures e Downtown Filmes. Por acaso, o Guilherme tem alguma aparição furtiva, assim, no filme? Tem. Ele fez uma cena no manicômio, né, João? É, um enfermeiro. Rapidamente, assim. Tipo Hitchcock. Tipo Hitchcock. Tipo Hitchcock. Ele passa com a cara, assim, olhando pra mim, que é ele. É um troço bem louco. Muito louco, né? Foi criador e criatura. É. Você, quando viu que escolheram o Celton pra fazer você, o que você achou? Não minta! Achei muito bom. Ficou muito bom. O filme tá incrível. Tá muito legal. É. E ele também tem todo o que ele criou pro personagem, em cima da história real, né, com a qualidade e o talento dele mesmo, fora o que ele leu do livro, também tá, assim, incrível. Tá muito bom. Tem drama, tem humor, tem romance, tem... Eu acho que é um filme completo, assim, tá muito bacana. Bom, e também você foi aquinhoado com essa escolha do Celton, porque como excelente comediante, que ele também é, todo grande comediante, antes de mais nada é sempre um grande ator. E o Celton, sem dúvida, é um ator maravilhoso também. Obrigadíssimo pela tua presença. Obrigado a você. Conosco, daqui a pouco a gente volta. Celto Amelo, bravo!